Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça alguns pontos da reforma trabalhista. O Brasil continua no topo da lista dos países que mais registraram mortes de ativistas ambientais. Em 10 anos, o número de pessoas que moram sozinhas no Brasil aumentou. Placas de identificação de ruas ajudam a contar a história de um povo. Vamos conhecer o bairro da Marambaia. E na entrevista de hoje, vamos falar de medicamentos inibidores de apetite. Hoje é segunda-feira, 17 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a reforma trabalhista sancionada pela Presidência da República e aprovada pelo Senado. A reforma traz diversas modificações nas relações de trabalho e estabelece a negociação entre empregador e empregado acima da legislação. Você sabe o que é a reforma trabalhista? Eu não sei nem de explicar direito, mas eu tenho mais ou menos uma ideia, como seja, mas eu não sei de explicar, né? Eu ouvi falar, mas ainda não sei direito, assim. Nunca ouvi falar, não ouvi mesmo. Não sei nem o que é que está se passando. E olha que eu assisto jornal todo dia. Vi falar bem pouco e confesso que eu não tenho como opinar ainda, né? A reforma sancionada nesta quinta-feira traz profundas mudanças nas relações de trabalho. Mudou muita coisa. Mudou, por exemplo, férias, mudou a questão das negociações coletivas, mudou o trabalho da grávida, jornada de trabalho, o intervalo entre a jornada, modificaram-se, por exemplo, com a criação da demissão de comum acordo. Então, somando essas modificações, mais ou menos umas 100 modificações ocorreram na CLT. Algumas das principais alterações foram em relação às férias. Antigamente, você poderia fazer o seguinte com as férias. Vamos conversar com o patrão. O patrão definia como as férias iriam ocorrer. Poderia ser dividido em duas vezes, sendo que um dos períodos teria que ser pelo menos de 10 dias. E aí você ganha um terço sobre o seu salário, que é o chamado abono de férias. Hoje, com a modificação, podem haver até três períodos de férias diferentes. Então, nesses três períodos, um dos períodos tem que ser pelo menos de 15 dias. Então, você pode dispor de três vezes ao ano. A reforma também trouxe alterações às mulheres grávidas. Na legislação anterior, a grávida não poderia realizar nenhum tipo de trabalho insalubre. Até porque se faz mal para a mãe, faz mal para a criança, teoricamente. Com isso, com a reforma trabalhista, é possível agora que a grávida trabalhe em um ambiente insalubre. A não ser que tenha algum atestado da empresa que informe que aquele trabalho de caráter insalubre pode trazer riscos à vida, à saúde do bebê. Uma outra questão em relação à grávida é, se você é demitida hoje, por exemplo, e descobre que estava grávida já há dois meses para trás, você podia, a qualquer momento, chegar para a empresa. Está aqui o atestado, está aqui a outra ação que comprova que eu estava grávida dentro do contrato de trabalho e aqui eu quero a estabilidade. Então, ela voltaria para a empresa e gozaria do período de estabilidade. Com essa modificação, ela tem até 30 dias. A jornada de trabalho também mudou. A jornada de trabalho era 8 horas diárias, sendo 44 horas semanais e 220 horas mensais. Com a reforma trabalhista, isso aí modificou, permanece as 44 horas semanais. Entretanto, por dia, você pode fazer até 12 horas, com um período de descanso de 36 horas. É o que nós chamamos de 12 por 36, que muitos profissionais fazem, principalmente os profissionais da saúde. Agora, a negociação entre empregado e patrão é superior à lei. Esse principal tema da reforma, ela flexibilizou muita coisa. Por exemplo, flexibilizou as negociações coletivas. Então, hoje, tudo tem que ser conversado. O sindicato da categoria patronal e o sindicato dos trabalhadores têm que conversar. E eles podem flexibilizar algumas coisas. Antigamente, a convenção coletiva, o acordo coletivo, não poderia fazer nada que fosse menos benéfico do que a lei. Teria que ser sempre para maior. Com essas novas negociações, não. O objetivo dessa lei foi justamente proteger o emprego, não causar mais desemprego. Então, hoje, se a empresa estiver em crise, as categorias estiverem em crise, elas poderão negociar e reduzir direitos abaixo, inclusive, da lei. Como, por exemplo, a questão de salários, planos de cargos e salários, jornada de trabalho, intervalo entre a jornada. E uma série de direitos agora podem ser flexibilizados, conversados entre as partes acordadas, mesmo que não sejam mais benéficos ao trabalhador. Para o advogado, as mudanças beneficiam mais o empregador do que o trabalhador. Eu entendo que isso não veio beneficiar o trabalhador, porque, por exemplo, enfraqueceu os sindicatos. Os sindicatos dos empregados, eles têm uma cota para sobreviver e isso foi retirado, que agora não é mais obrigatório, aquela contribuição anual, que isso ajuda a manter o sindicato, a fortalecer o sindicato. Um outro ponto que eu vejo como negativo é que hoje, para fazer uma homologação, antigamente, a partir de um ano, obrigatoriamente teria que ser homologada a rescisão do trabalhador no sindicato. Hoje não é preciso mais isso. Hoje você coloca o trabalhador dentro da empresa, faz a rescisão dele na frente dos advogados da empresa, dos patrões, de toda a equipe da empresa e o trabalhador fica sozinho nesse momento. Então, eu acho que isso foi algo muito complicado, até porque o trabalhador não fez direito, como nós, profissionais da área de direito. Então, ele não é obrigado, ele não conhece a lei. Ainda mais uma reforma que vem alterar mais de 100 itens. E agora nós vamos falar de mais um conflito agrário que está acontecendo. Um grupo de trabalhadores rurais acampados denuncia os ataques sofridos no último sábado e domingo, na fazenda Santa Tereza, na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Eles afirmam que homens atiraram em direção ao acampamento e atearam fogo na área. Segundo os integrantes do acampamento Hugo Chaves, o primeiro ataque aconteceu por volta de 23 horas de sábado. Homens em uma caminhonete passaram em frente ao acampamento e teriam feito vários disparos em direção à entrada do local. No domingo, a situação ficou mais tensa. Por volta de uma hora da tarde, os homens atearam fogo no acampamento, onde vivem 300 famílias há cerca de três anos. Os acampados afirmam ainda que acionaram a Delegacia de Conflitos Agrários e a Polícia Militar para intervir no caso. O Brasil continua no topo da lista dos países que mais registraram mortes de ativistas ambientais, de acordo com o levantamento Defensores da Terra da Organização Não-Governamental Global, Wetness, foram 49 casos em 2016. O número representa um quarto do total de mortes de ambientalistas registradas no mundo, pois no contexto mundial, quase 200 ambientalistas foram vítimas da violência. A estatística repete o cenário de 2015, em que o Brasil também liderou o ranking de mortes, mas agora de forma ainda mais grave. Os números de 2016 são os maiores já registrados pela ONG e a organização acredita ainda que muitos casos não foram notificados. O levantamento aponta que o fenômeno da violência contra ativistas não está apenas crescendo, mas também se espalhando pelo mundo. No ano passado, a Global Witness documentou assassinatos em 24 países, oito a mais do que em 2015. A ONG também alega que há fortes evidências de que a polícia e as forças armadas dos países da lista estão por trás de pelo menos 43 assassinatos. De acordo com o levantamento, a principal causa das mortes em 2016 foi o envolvimento das vítimas em conflitos contra atividades de mineração, agronegócio e exploração madeireira. O relatório ainda alerta que assassinato é apenas uma das táticas para silenciar ativistas. Ameaças de morte, prisões, violência sexual e ataques legais também são recorrentes. Uma proposta do governo federal quer transformar 27% da floresta nacional do Jamaxin no sudeste do Pará em área que permite a exploração humana. O projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional na última quinta-feira. Se o projeto de lei for aprovado, haverá uma redução no grau de conservação da área. Por ser uma floresta nacional, o Jamaxin tem regras mais rigorosas do que outras áreas de proteção. que permitem a exploração humana. Caso o projeto seja aprovado no Congresso, uma área de 350 mil hectares poderá se tornar menos protegida. Atualmente, a floresta nacional do Jamaxin, que fica no município de Novo Progresso, conta com uma área 88% preservada, de acordo com dados do Imazon. Por lá, as regras de proteção são rigorosas, só são permitidas atividades de pesquisa e exploração sustentável por comunidades tradicionais, como ribeirinhos e extrativistas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o novo projeto prevê a criação da área de proteção ambiental do Jamaxin, com cerca de 350 mil hectares. Com isso, a floresta nacional, que possui 1,3 milhão de hectares, passaria até a área de 953 mil hectares. Segundo o Imazon, a mudança pode representar uma economia milionária para os grileiros do Pará, pois o valor médio de mercado para um hectare de pasto em Novo Progresso é de 1,8 milhão de reais. Na planilha de preços referenciais para a titulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o valor mínimo da terra nua, ou seja, sem investimento, é de 672 reais. De acordo com a lei, será cobrado entre 10% a 50% da pauta de valores da terra nua do INCRA. Então, considerando esses percentuais, os grileiros economizarão entre 605 milhões de reais a 511 milhões, que representam de 96% a 81% do valor de mercado para adquirir terras na região de forma legal. E agora nós vamos falar de saúde. No final de junho deste ano, foi sancionada a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de medicamentos inibidores de apetite em todo o território brasileiro. O medicamento é receitado em tratamento contra a obesidade. Em geral, é utilizado quando dietas e exercícios não apresentam resultados pretendidos. Na entrevista de hoje, Caroline Guimarães conversa com a nutricionista Vanessa Lourenço. É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre os inibidores de apetite. Para falar sobre esse tema, está aqui ao meu lado a Vanessa Lourenço, ela que é nutricionista. Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco. Os inibidores, eles são utilizados no tratamento da obesidade? Sim, na verdade o tratamento da obesidade, ele sempre é multiprofissional. Então a gente não pode esquecer que apenas um profissional não vai resolver o problema do excesso de peso. Então nós precisamos do nutricionista para fazer uma elaboração de um cardápio mais individualizado, do médico para prescrever alguns inibidores. Isso também é sempre avaliando individualmente esse paciente. O preparador físico para fazer uma prescrição de uma atividade física mais adequada. A parte de, talvez, uma fisioterapia dermatofuncional, também para ver a parte estética. Então todos esses profissionais, eles têm que estar envolvidos para melhor resultado na perda de peso. E como é que os inibidores especificamente funcionam no organismo? Existem vários tipos de inibidores. Existem alguns inibidores que trabalham a ansiedade do indivíduo. Existem alguns outros que trabalham a saciedade. Então esses inibidores, eles são coadjuvantes para o tratamento da obesidade. Então no momento que eu faço um cardápio e se aquele indivíduo tem alguma indicação para a gente reduzir a caloria total, por exemplo, ele talvez fique com fome. Então você associar com esses inibidores, eles talvez tenham um bom resultado no tratamento. Mas nunca esquecendo que para você ingerir o inibidor precisa de uma prescrição médica. Então não deixem de fazer uma avaliação médica para a partir daí fazer o uso do inibidor. Agora sim, o inibidor ele não é um substituto. Ele na verdade é um acréscimo. Ele não substitui absolutamente nada da dieta, da atividade, enfim, nada do indivíduo. Não, ele é coadjuvante. A gente nunca pode deixar de fazer uma alimentação saudável, fazer alimentações várias vezes ao dia, aumentando o consumo de frutas, aumentando o consumo de vegetais. Então se realmente você quer fazer uma alimentação saudável, você precisa procurar também um profissional especializado. E o único profissional que pode fazer a prescrição da dieta é o nutricionista. Então você procurar esse tipo de profissional para fazer o equilíbrio da sua dieta, com certeza você vai ter melhor resultado na perda de peso. Agora, o inibidor ele é necessário para o tratamento da obesidade? Ele pode não ser utilizado? Quais são os benefícios dele? Não, ele pode não ser utilizado. Por isso que a avaliação ela é individual. Então nem todo paciente, talvez o médico vá prescrever esse tipo de inibidor. Então é individual, por isso que precisa fazer essa avaliação e não simplesmente ver uma propaganda. Hoje a gente se preocupa muito com as mídias sociais. Elas em alguns momentos são positivos, o que acontece em relação à orientação nutricional. Mas algumas vezes é maléfica, porque às vezes tem propaganda de inibidores que as pessoas às vezes conseguem comprar na farmácia sem prescrição. Isso é um grande risco à saúde. Então nunca ingerir nenhum tipo de medicamento sem prescrição médica. Eu acho que esse é um alerta que a gente precisa fazer. Os inibidores eles podem ser comercializados sem prescrição? Alguns sim. Então alguns você consegue comprar na farmácia, outros realmente precisam de prescrição. Mas independente de um ou outro, a avaliação médica ela é necessária. Quais são os riscos desse consumo sem uma avaliação médica, sem uma prescrição médica dos inibidores de apetite? Bom, eu acho que o risco para a saúde como um todo. Então às vezes os pacientes podem vir a ter uma pressão alterada por conta disso. Alguns inibidores agem nível de sistema nervoso central. Então a consequência é muito grande para a saúde do indivíduo. Então a consequência disso no futuro é muito grande. Assim como fazer uma alimentação que foi prescrita para um vizinho e você fazer essa alimentação, essa prescrição dietética. Você seguir a alimentação que uma blogueira está fazendo. Hoje tem muitas blogueiras dizendo que se alimentam desde o café da manhã. Então as pessoas visualizam essas blogueiras e acabam seguindo o que elas estão comendo. Isso é completamente errado e a gente desaconselha. Então precisa procurar um profissional nutricionista para fazer essa prescrição. Claro que a gente pode, independente de prescrição, fazer o consumo de alimentação saudável como um todo. Então só das pessoas saberem que elas têm que aumentar o consumo de alimentos in natura, frutas, vegetais, reduzir alimentos industrializados, sucos de caixa, às vezes até barras de cereal, biscoitos. Se você reduzir esse tipo de consumo e aumentar o consumo de alimento in natura, esse é o caminho adequado para a alimentação saudável. Agora muitos dados do Brasil apontam que no país houve um aumento nos últimos anos no número de pessoas obesas, pessoas com sobrepeso. Aqui a gente pode caracterizar essa realidade. Na verdade o excesso de peso tem muitas causas. Então hoje a obesidade é considerada multifatorial. Então você tem fatores genéticos envolvidos, fatores hormonais, alimentação inadequada, a própria inatividade física. Então esses fatores juntos estão fazendo com que as pessoas realmente aumente peso. Então o nosso papel enquanto profissional de saúde é incentivar uma vida mais saudável. Então sem mudança no estilo de vida a gente não consegue ter uma saúde. O que é mudar o estilo de vida? É fazer atividade física, é se alimentar adequadamente, é reduzir o estresse. Então a gente conseguindo o equilíbrio de tudo isso na vida, a gente com certeza tem um melhor estilo de vida, uma melhor qualidade de vida. E consequentemente isso reflete na saúde da gente, na composição corporal, com menos gordura, mais massa muscular. Então quando você muda o estilo de vida com certeza você vai ter mais saúde. Muito bem. Muita gente às vezes opta por não mudar esse estilo de vida e daí procuram os medicamentos. Porque acham que é muito mais fácil você tomar o medicamento do que você realizar coisas que são muito mais saudáveis para a sua vida. É uma mudança necessária. É difícil, mas é necessário. Eu acho que a mudança é necessária e muitas das vezes ela é mais lenta do que talvez a gente espere. Então às vezes as pessoas elas querem milagre, elas querem resultados muito rápido. Elas passaram 10 anos engordando e querem um mês emagrecer. Então isso não é saudável quando você tem uma dieta muito restrita, em curto espaço de tempo, você tem uma perda de peso, mas é uma perda de peso não saudável. Então a gente também tem que alertar quanto a essas dietas que a gente considera dietas da moda. Então existem muitas dietas hoje que são colocadas na mídia, na própria mídia social, e que são dietas desequilibradas no ponto de vista nutricional. Isso faz com que o seu corpo desequilibre. Em curto espaço de tempo talvez você consiga uma perda de peso, mas ao longo prazo isso vai te causar dano à saúde, engordar muitas das vezes. Você emagrece um mês e depois você engorda às vezes até o dobro. Então isso vai fazendo com que seja um ciclo prejudicial à saúde. Então, dietas na moda a gente não aconselha. Fazer uso de inibidores de apetite sem prescrição médica a gente não aconselha. A própria atividade física, sem orientação de preparador físico também. Então nunca esqueça que a equipe multiprofissional é mais indicada e você procurar todos esses profissionais, você vai ter uma perda de peso saudável, que eu acho que é isso que a gente quer. Muito bem, é isso que a gente quer mesmo, emagrecer com saúde, na verdade viver com saúde. Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco. Lembrando que você aí de casa pode participar com a gente, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp com sugestões de temas, com perguntas que a gente vai tentar responder aqui no Nazaré Notícias. Marcos, eu volto com você. E agora nós vamos falar sobre eleição. Até agora somente 30% dos eleitores de Belém fizeram o cadastramento biométrico para as eleições de 2018. A atualização é necessária para a capital paraense e mais 31 municípios que votarão com o uso da biometria nas eleições do ano que vem. No mês de julho, o movimento para cadastro biométrico é baixo em Belém. Isso porque muita gente que agendou a atualização não está comparecendo. O cadastro biométrico pode ser feito até março de 2018, mas a orientação do Tribunal Regional Eleitoral é que os eleitores não deixem para a última hora, pois correm o risco de enfrentar transtornos e de não conseguir realizar a atualização. Atualmente são nove postos de atendimento. Oito com atendimento agendado e um na Companhia de Docas do Pará, que atende por ordem de chegada, onde são realizados, por dia, 1.600 atendimentos. Já para o agendado, toda semana, 18 mil vagas são disponibilizadas pelo site do Tribunal. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Já no posto da CDP, funciona até às 16 horas. E agora nós vamos falar de temperatura. Por causa da diminuição das chuvas e redução da nebulosidade, as temperaturas elevadas em todo o estado do Pará têm provocado tempo abafado e muito calor. As vendas de ventiladores e ar-condicionado aumentaram, e nas residências, o consumo de energia elétrica também. Há o sol, o desejo de quem procura os balneários no mês de julho. Bem-vindo sempre para aquecer. Mas em uma região com grande umidade, torna o tempo abafado. Robin Wilson sabe bem disso. A sombra da árvore é um alívio. Como é que faz para amenizar um pouquinho esse calor? Olha, tomar bastante água, né? Suco, natural, faz bem isso, faz bem, muito bem. E em casa, como é que você lida com esse calor? Olha, com muito banho. Ventilador, a energia aumenta um pouco, né? Seu Emanuel vende água há mais de 20 anos. O tempo quente é bom para os negócios, mas o trabalho no calor do asfalto exige hidratação. Temos muita água, uma base de 4 litros de água por dia aqui. Aqui, essa sombra soa agora. Daqui a pouco só vai até 5 da tarde. Os dias estão cada vez mais ensolarados. As nuvens quase nem aparecem, o que diminui muito a precipitação de chuvas. Todos esses fatores fazem com que as temperaturas fiquem elevadas, subindo até 3 graus Celsius os valores médios. E em dias como este, ensolarado, a sensação térmica chega a ser maior que 40 graus. O calor aumenta as vendas de águas e também de ar-condicionados e ventiladores. Nesta loja aqui em Belém, desde o mês de maio, as vendas já cresceram cerca de 15%. Esse ano, a partir do mês de maio, junho e julho, nós sentimos um aumento em torno de 20% a 30% das vendas nessa parte de produtos. Tanto os ar-condicionados, quanto os splits, quanto os ventiladores tradicionais. Esse ano, devido a essa temperatura externa, que nós percebemos que também cresceu muito, nós tivemos, em comparação com o ano passado, essas vendas foram bem maiores. A diferença de preço do ano passado para cá gira em média de 10% a 15%. Claro que a gente teve um aumento da inflação que girou também muito próximo desse valor. Foi um aumento gradativo que é normal de mercado. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Belém, a terça-feira começa tímida, com bastante nuvens, mas o sol deve aparecer mesmo entre nuvens e deve provocar bastante calor. A temperatura mínima é prevista de 23 graus, com máxima de 34. Para São Luís, capital maranhense, a previsão é de uma terça-feira bastante quente. O sol deve predominar quase todo o dia. Não há possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 23 e 31 graus. Em Tangará da Serra, Mato Grosso, não será diferente. O sol deve predominar durante toda a terça-feira. A temperatura mínima prevista é de 8 graus e a máxima de 19. E agora nós vamos falar de trânsito. A rodovia BR-316 teve um grande fluxo de veículo, deixando a região metropolitana de Belém em direção aos balneários desde o último sábado, devido à movimentação dos veranistas para o terceiro final de semana do mês de julho. E de acordo com informações da barreira da Polícia Rodoviária Federal em Ananideua, o momento de maior intensidade no fluxo de veículos ocorreu entre o início e o final da manhã. Foram registrados pontos de congestionamento em Marituba devido às lombadas eletrônicas e à travessia de pedestres no perímetro urbano da rodovia BR-316 no município. Segundo a PRF, a movimentação se manteve intensa durante a tarde, mas com melhor fluxo de veículos e sem pontos de congestionamento registrados e movimentação tranquila durante o final de semana. E agora vamos falar de devoção. A comissão do Sírio e Berlinda está coletando garrafas PET para fazer os catiçais da trasladação do Sírio de Nossa Senhora da Conceição e Sírio Mirim de 2017 em Santarém, no oeste do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. A coleta acontece em dois dias, no dia 6 de agosto durante a divulgação do Momento Mariano na Orla e no dia 8 de agosto durante o próprio Momento Mariano que acontece no elevado da Igreja Matriz da Conceição. Ambos os momentos começam a partir das 18 horas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou de entrevistas para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Aumenta os números de pessoas que procuram morar só. Placas de identificação de ruas ajudam a contar a história de um povo. E vamos conhecer o bairro da Marambalha. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de comportamento. Em 10 anos, o número de pessoas que moram sozinhas no Brasil aumentou de 10,4% para 14,6%, especialmente a partir dos 50 anos. No Pará, em 2015, mais de 275 mil pessoas moravam sozinhas. O número são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE. Giovanni passa o dia inteiro fora de casa. Sai às 9 horas e retorna por volta das 10 da noite. Quando chega, vai preparar a comida do outro dia, arrumar a casa, lavar a roupa. Uma rotina comum de muitos trabalhadores e estudantes que, como ele, optaram ou tiveram que morar sozinhos. Decisão que, para Giovanni, tem vantagens. O espaço, ele sempre vai estar do jeito que eu deixo, do jeito que eu gosto. E eu não vou ter que entrar em conflitos por pessoas terem pensamentos diferentes, quererem deixar de uma maneira ou serem diferentes de mim. Então, as coisas sempre vão estar de acordo com o que eu desejo. Os jovens se encaixam em um percentual de 4% de pessoas que moram sozinhas no Pará. Percebendo essa necessidade, este empresário e corretor de imóveis resolveu investir no segmento. Pelo grande número de estudantes que tem também, por Belém, pessoas que vêm no interior, estudantes que vêm para faculdades, tem muitas faculdades hoje em dia. E a gente viu essa possibilidade num lucro bom e também numa ajuda para outras pessoas para poderem colocarem, digamos assim, nós temos kitnet de um ambiente único que serve para as pessoas que vêm, exatamente, pessoas solteiras, são estudantes e afins. E atende a essa perspectiva, a esse público. Dos quase 50 inquilinos de Adalberto, que moram só, 95% são jovens. Mas geralmente são estudantes ou são pessoas solteiras ou, enfim, com renda mensal de mais ou menos dois, três salários mínimos, que estão ou vindo do interior ou querem fixar residência aqui. Mas que, devido ao mercado imobiliário, está desaquecido, né? A gente perdeu um pouco desse financiamento, até, inclusive, a Caixa Econômica já parou com a FGTS agora. Eles estão, digamos assim, galgando algo melhor. Mas nesse meio tempo eles estão em nossas unidades, que são muito boas também. A pesquisa também mostrou outro perfil comum de pessoas que moram sozinhas, os idosos. 15,7% das pessoas acima de 60 anos não têm companhia em casa. Aqui no Pará, eles também são a maioria. Equivalem a 37% do total. Outro dado curioso é que entre as pessoas que moram sozinhas, os homens são a maioria. São 67% contra 33% de mulheres. Morar sozinho tem seu preço e nem todos conseguem pagar. Outra pesquisa que traz dados sobre as pessoas que moram sozinhas é a dos serviços de proteção ao crédito. 34% deles estão no vermelho e 8 em cada 10 não têm um controle dos gastos. Com o Giovanni é diferente. Organizar as finanças e colocar todas as despesas na ponta do lápis é essencial para quem mora só. Eu sou formado em administração, então é um pouco mais fácil trabalhar com as finanças de casa. E eu tento sempre separar o que é meu do que é da casa. Apesar de ser uma única pessoa, eu sei que eu tenho meus gastos pessoais, mas eu sei também que eu preciso gastar na casa com comida, com material de higiene, com material de limpeza. Então eu faço essa separação entre o que é da casa e o que é meu. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto Sob a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas com numeração final 08 a 38. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao Detran será no dia 15 de setembro. Para esses veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. E os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no site do Detran, que é www.detran.pa.gov.br. O processo de homologação de 224 terras indígenas permanece estagnado há mais de um ano. A informação foi divulgada na semana passada após levantamento do núcleo de dados e tem como base de informações do Instituto Socioambiental. Atualmente, existem no Brasil 704 terras indígenas em diferentes processos demarcatórios. A maior parte delas, 480, já foi homologada. O restante, cerca de 31% do total, encontra-se em estágios anteriores do processo de reconhecimento definitivo da ocupação indígena, que são de responsabilidade do Ministério da Justiça e da FUNAI. Os processos estão estagnados desde que o presidente Michel Temer assumiu o cargo em maio de 2016. A última homologação registrada foi no dia 4 de abril de 2016, quando a ex-presidente Dilma Rousseff decretou a criação da Reserva Cachoeira Seca, nos municípios de Altamira, Placas e Uruará, no Pará. Os dados do Instituto Socioambiental mostram que o primeiro mandato do governo de Fernando Henrique e a gestão de Fernando Collor foram os campeões de homologações de terras indígenas na história recente. FHC homologou 114 áreas e Collor 112 terras. Já o governo Dilma, sem considerar a gestão de Temer, aparece como o que menos fez demarcações, com 11 terras no primeiro mandato e 10 até o impeachment em 2016. A maior parte das terras indígenas se concentra na Amazônia Legal. Com 164 terras, entre declaradas, identificadas e homologadas, o Amazonas é o estado com maior número de áreas. Em seguida estão o Pará, com 63, e o Mato Grosso do Sul, com 54. A Operação Sorriso será realizada em Santarém, no oeste do Pará, para transformar a vida de pacientes com lábio leporino e fenda palatina. O projeto acontece a partir do dia 15 de agosto, com uma meta de 60 vagas para cirurgias. Crianças, jovens e adultos que necessitam de cirurgia devem passar por triagem, que será realizada no prédio da Casa da Criança. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto acontece em três etapas. A primeira delas é a triagem, que acontece pela própria equipe da Operação Sorriso, no dia 15 de agosto. No dia seguinte, é a divulgação dos nomes das pessoas que serão beneficiadas. E as cirurgias acontecem do dia 17 ao dia 20 de agosto. A triagem acontece no prédio da Casa da Criança, lá em Santarém. O objetivo é atender cerca de 60 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora o assunto é a economia. O pescado consumido nos mercados municipais da região metropolitana de Belém, fechou o semestre com o preço em alta, segundo o Diese Pará. No comparativo de preço do primeiro semestre deste ano e nos últimos 12 meses, o produto apresentou alta dos preços. Desde junho de 2013, as pesquisas são feitas semanalmente, envolvendo coleta de preços de 38 tipos de pescados mais consumidos, além de camarões regionais e do caranguejo. O balanço efetuado mostra alta de preço na maioria do pescado pesquisado e muitos com reajustes bem acima da inflação calculada para o mesmo período em 1,12%. As pesquisas realizadas sobre o preço do pescado comercializado nos mercados municipais da capital mostram que no mês passado a maioria do pescado apresentou reajustes de preço com destaque para a Sarda, com alta de 21,83%, seguida da Traíra, com alta de 14,59%, e o Curimatã, com alta de 12,93%. Também no mês de junho, algumas espécies de pescado apresentaram quedas de preços com destaque para o Tucunaré, com recurso de 18,13%, seguido da Tainha, com queda de 15,99%, e a Pratiqueira, que ficou 12% mais barata. E na última reportagem de hoje, vamos conhecer o bairro da Marambaia, um espaço que se atualiza com o passar do tempo, conheço o bairro da Marambaia, um lugar dinâmico, alegre e que foge dos padrões de Belém, da Cidade das Mangueiras. Ah, o bairro da Marambaia, a peculiaridade de Belém, a pluralidade, o calorzinho mais humano da Cidade das Mangueiras. E olha que aqui as mangueiras não existem. Em todos os outros bairros de Belém, Belém é uma cidade polifônica, portanto, os sons ecoam de todas as partes. E o bairro da Marambaia tem alguns diferenciais. Por exemplo, todas as ruas que você percorre, você não vai encontrar mangueiras, fugindo, então, do estereótipo de Belém, Cidade das Mangueiras. Entretanto, o bairro da Marambaia já existe enquanto um aglomerado urbano bem antes dos anos 40 e passa a ser oficialmente um bairro de Belém a partir de 48. O fato de Belém existir na década de 40 e 50 faz com que o bairro da Marambaia insira os seus personagens na cidade mesmo antes da oficialidade do bairro. Um bairro tão rico que rende história. Na década de 1940, a ocupação aconteceu de duas formas. Ordenada em conjuntos como Gleba e Médici e desordenada nas suas muitas construções. A geografia mudou. Antes, o bairro recebia quem chegava em Belém, pois começava no entroncamento, naquela castanheira que deu origem ao bairro hoje de mesmo nome. As limitações são outras, mas a grandiosidade se mantém e deu oportunidade à pesquisa da professora Valderina, também moradora da Marambaia. Eu senti a necessidade de mostrar para os meus alunos um pouco sobre a história do bairro, né? Trabalhar no bairro com alunos, ele precisa saber da história dele, de como surgiu o bairro. E aí o bairro surge de acordo com as pesquisas feitas pelos alunos desde 2004. Nós procuramos fazer um estudo amplo, aspectos culturais, políticos, econômicos e sociais. Mas nós pautamos na história social, por entender que seria mais importante trabalhar a história das famílias, dos antigos moradores, dos sujeitos da história, daqueles que viveram este momento, não é? E a partir daí, estudar os prédios, porque um prédio reconstitui toda uma história. A criação do bairro entrou para as páginas do jornal Província do Pará no ano de 1948 com a manchete Ganha a Cidade, um novo subúrbio. Entre as décadas de 1960 e 1970, era comum que os bairros de Belém tivessem cinema. Com este, não era diferente. E o Cine Marambaia era programa certo para as famílias. O processo de construção cultural foi marcado também pela religiosidade, desde a primeira igreja do bairro dedicada a São Jorge até as demais construções presentes hoje. O bairro do movimento, da alegria, da dinamicidade. Riquezas que marcam. Durante o dia, nós temos alguns empreendimentos, o que favorece a visibilidade do bairro. Empresários, jovens empresários, motivados pelo boom do crescimento econômico a partir dos anos 90 e dos anos 2000, procuraram o bairro da Marambaia para sitiar seus negócios. E o bairro da Marambaia tem uma história afetiva que faz com que o cemitério, por exemplo, o cemitério São Jorge, o canal São Joaquim, a mata da Marinha, a própria praça Dom Alberto Ramos, façam parte do cenário de Belém e façam parte também da trajetória de vida de muitos desses nossos personagens. A cidade pulsa, o bairro da Marambaia não foge a esse estereótipo. O empreendedorismo é visível aqui em quase todos os lugares. Ellen e o marido fincaram raízes aqui e, além de moragia, abriram a própria empresa. A gente gosta muito de estar aqui na Marambaia porque percebe que é um bairro que todo mundo se conhece. É a sensação que a gente tem, né? É tanto... Qualquer setor. A gente percebe que o setor de alimentação, o nosso setor de telecom, enfim, vários. A gente vê que as pessoas fazem questão de vir até a Marambaia ou para experimentar algum serviço ou algum produto. Tem casas bem consagradas por aqui, né? Bem famosas. Sempre que tem mais concorrentes, as pessoas têm a chance de comparar os produtos e os serviços. Então, quem está preparado para esse momento, né? Para ter um diferencial, vai acabar se destacando. Então, isso facilita porque você enxerga o local como um grande shopping. Para quem vive aqui, a relação com esse espaço é de carinho e respeito. A minha relação com a Marambaia, ela foi se criando justamente pelo valor cultural que existe no bairro, né? Algumas pessoas costumam dizer que Belém, vamos dizer, Belém da memória está concentrada. Cidade velha, bairros como Jurunas. Porém, eu encontrei essa memória aqui na Marambaia, né? Existem histórias de vidas, histórias literárias, histórias da música dentro do contexto da Marambaia. Então, assim, isso torna o bairro mais atraente, na minha opinião. Um lugar aprazível de se morar. Eu amo esse bairro. E aqui eu tenho em mãos o livro Navegando Estrelas, né? De um poeta, o Haroldo Góes, que é morador da Marambaia, né? Então, para comprovar que aqui nós temos valores assim, calculáveis. Eu estou aqui na Praça Dom Alberto Ramos, um dos pontos turísticos da Marambaia e lugar que define bem um dos principais adjetivos do bairro. A alegria. Nesse momento, eu estou aqui, passa um pouquinho do meio-dia e o lugar está meio vazio. Mas no fim da tarde, esse grande espaço vira um centro cultural, ponto de encontro e lugar de brincadeira de criança. Cenário que serve de inspiração para um poema. Fim de tarde se anuncia. Vamos à praça passear? Ouvir os pássaros que aqui ainda cantam, anunciando a noite chegar. Saborear pipoca quentinha, que estoura de alegria quando vê uma criança se aproximar. Fim de tarde se anuncia ao som da ave maria da igreja deste lugar. Aqui tem de tudo um pouco. Tem poeta, tem o louco, tem amor, tem diversão, tem cultura e história para contar. Marambaia, minha vida, minha terra querida, Marambaia, meu lugar. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho